Música Olha eu, eu não faço a dedo de boxe Olha eu, eu não faço a dedo de boxe Olha eu, eu não faço a dedo de boxe Olha eu, eu não faço a dedo de boxe Olha eu, eu não faço a dedo de boxe Olha eu, eu não faço a dedo de boxe Olha eu, eu não faço a dedo de boxe Olha eu, eu não faço a dedo de boxe Olha eu, eu não faço a dedo de boxe Olha eu, eu não faço a dedo de boxe Olha eu, eu não faço a dedo de boxe Olha eu, eu não faço a dedo de boxe Obrigado. Olha, olha. Olha, olha. Obrigado.